E aí, galera! Aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo aleatório sobre a base da análise da teoria do último vídeo, mostrando agora 12 curiosidades interessantes que saíram no AMA que estreou no dia de Change Your Mind ou Mudar de Ideia. O Ask Me Anything em que todos os fãs do mundo puderam perguntar as coisas diretamente aos produtores da série, onde quase todas elas foram respondidas pela nossa querida deusa do açúcar e que não se resumiram só a como as gemas são feitas. E caso vocês gostem muito do vídeo, vamos tentar chegar a 12 mil likes e comentem se vocês querem que eu faça a parte 2 com o resto das perguntas. 1. Rebecca confirmou para nós que as duas jades que se fundiram em Together Alone e foram pufadas logo em seguida são dois tipos diferentes de jades, já que as duas são de cortes diferentes. Acho que um era da corte da Yellow e outro da corte da Blue. E o nome correto da fusão é Lemon Jade, e não apenas Jade. 2. Um fã perguntou se o cabelo da diamante amarelo é realmente cabelo, algo que ele se perguntava desde 2016. E sim, ela respondeu que aquilo é realmente o cabelo dela, e que nunca vamos ver sequer um fio fora do lugar porque ele é muito bem ajustado. Ou em outras palavras, ela deve usar 10 garrafas de fixador todos os dias. 3. Perguntaram se os pebos ou os cascalhos, como eu acho que deveria ter sido a dublagem brasileira, eram realmente jeans. E Rebecca respondeu, os cascalhos são jeans e suas pedras são cascalhos. 4. Os momentos preferidos da Rebecca que ela admitiu serem os seus favoritos para ver a reação do público foram Libertador, Uma Única Rosa Pálida e Change Your Mind, os episódios mais bombásticos que tivemos na história do desenho. 5. Rebecca confirmou que Lápis Lazuli são extremamente valiosas para o Império Jean, ou seja, ela deve ser uma Jean bem alta na hierarquia Jean. Não sendo à toa que ela estava na corte da Blue Diamond no episódio A Resposta, mas essas e outras coisas nós vamos deixar para os 50 fatos sobre a Lápis Lazuli 2. 6. Outro fã perguntou aproximadamente quanto tempo a Rebecca e o resto dos produtores estão trabalhando no filme de Steven Universe, e ela afirmou que começaram a fazê-lo desde 2015, falando que é muito diferente de fazer um episódio comum, principalmente um filme como o nosso. Então fica aí a dúvida do que ela quis dizer como um filme diferente como o deles. 7. Uma pessoa perguntou o que, por incrível que pareça, é uma dúvida de muitos de vocês. O que acontece se o Lars entrar na juba do leão e tentar sair pela parte do seu cabelo? Rebecca respondeu, primeiro, só Steven pode entrar na juba do leão, mas pode levar outras pessoas com ele. Se Steven levasse o Lars, ele poderia ter a árvore do Lars e ir lá colocar a cabeça para fora. Mas se fizesse isso, ele entraria num vazio onde infinitos Lars estariam colocando a cabeça para fora eternamente. E isso ficaria assim infinitamente até que ele puxasse a cabeça de volta para a dimensão rosa. 8. Em uma pergunta sobre quando a Rebecca começou com as primeiras ideias para o desenho e quais foram as ideias mais loucas que ela já teve, Rebecca só respondeu que teve sim muitas ideias loucas e que uma delas e a mais louca que já teve aconteceu em Change Your Mind. Mas ela já tinha escrito isso desde o décimo episódio da série. Não sei se ela se referiu ao Aquiris 2.0 barra Rainbow 2.0, ao fato dele ter um dublador masculino, ou se se refere à Pedra do Sol ou Sunstone ou à Obsidiana. Mas uma dessas coisas loucas estava prevista desde o começo da série. 9. Se tratando dos designs das diamantes, Rebecca respondeu que a inspiração para o design da diamante amarelo foi Perlepon, que é a dubladora norte-americana da Yellow, que eu imagino que tenham personalidades bem parecidas, mas eu nunca pesquisei muito a fundo sobre a pele. E também revelou que dos designs das quatro, a diamante azul foi a mais difícil de se projetar, isso por vários motivos. Um deles foi que eles queriam que ela parecesse mais alienígena, algo que estava quase impossível para eles fazerem, até que eles escolheram fazer isso com o seu cabelo, tendo inspirações em um filme e até em uma dança estranha feita por Martha Graham. A décima pergunta foi a seguinte, como praticamente todas as gentes sabem o que é cantar, como a cantoria que tem no baile da Era 3 e que com certeza houve nos bailes anteriores, como Yellow mandando Perola cantar para a Blue, como a Pink cantava para as outras diamantes, ou até a Jasper querendo que a Safira parasse de cantar porque estava irritando, então por que Peridote não sabia o que era cantar? Lamar Abrams disse que era porque a Peridote não saía muito. Já Rebecca respondeu que ela nunca esteve no Palácio das Diamantes a não ser que fosse para consertar algo. Ela praticamente só trabalhava em ponto final, por isso nunca tinha tido nenhuma interação com qualquer tipo de música. 11. Um fã perguntou o que eles fazem quando tem algum tipo de bloqueio criativo ou conflito criativo, seja uma simples cena ou alguma ideia fundamental para a série. Rebecca respondeu que é com diálogo e discussão constante, e Mick Brewster contou que já tiveram momentos em que os membros da produção estavam discutindo tanto e não chegando a lugar nenhum que a Rebecca ficou sentada em um puff no escritório deles por horas até que eles encontrassem alguma solução agradável. E só fica imaginando essa cena da Rebecca perder a vida com ninguém concordando com as ideias dela. Tô pistola. E 12. A pergunta mais importante sobre a série, a mais indagadora, foi essa. Vocês preferem lutar com uma Jasper do tamanho da Peridote ou com 100 Peridotes do tamanho da Jasper? Mick Brewster disse que prefere uma Jasper do tamanho da Peridote porque ela poderia ficar meio desanimada por estar tão pequena, mas sendo uma Jasper ela estaria com sangue nos olhos. Já a Rebecca disse que preferia uma Peridote do tamanho da Jasper, que mesmo sendo grande, ela não seria uma boa lutadora. E Lamar Abrams escolheu mesmo que a Rebecca, já que você não conseguiria escapar de 100 Minis Jasper. Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um bando de curiosidades que a maioria não sabia, que caso vocês queiram eu posso fazer a parte 2 com o resto das perguntas interessantes que tiveram. Deixa o seu like se gostou do vídeo, que é sempre muito importante. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito para receber os novos vídeos. Comenta o que vocês acharam das perguntas barra curiosidades. E até o próximo vídeo!